Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato inzoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, o samba que dá bamboleio Que faz gigar o Brasil Do meu amor, terra de nosso senhor Brasil, pra mim Brasil, pra mim Oh, abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei Congo no Congado Brasil, pra mim Brasil, pra mim Pra mim é uma alegria muito grande estar aqui Eu não sei, eu penso que eu Na mesma mesa que o deputado Alexandre Cardoso Eu tenho que confessar É sempre uma alegria Eu sempre aprendo bastante Eu acho que ele tem um diagnóstico Ele nem avançou tanto aqui Eu acho muito bom Eu me lembro de três diagnósticos Que eu já ouvi dos políticos brasileiros Claro que os políticos se repetem Mas assim, linhas gerais Eles são muito bem feitos Que é a do deputado Alexandre Cardoso O deputado Caia E do ex-deputado O ex-ministro Da justiça Que Se despediu da Câmara Que abandonava a política Pra sempre Um diagnóstico muito bem feito Sobre o que é a política hoje Por que ele desistiu de ser parlamentar Falando do ministro Cardoso Bom E também uma alegria Porque raramente eu sou convidado Pra conversar com O público em geral Ainda que seja um público mais Ligado A estrutura partidária Militantes Eu Esse ano já fui Várias vezes ao Congresso Na Comissão de Reforma Política Já conversei com três bancadas De partidos Já foi um seminário também Na Câmara dos Deputados Mas é a primeira vez que eu sou convidado Pra conversar com Eleitores Vou chamar assim de eleitores Comuns Pessoas que não são políticos E estão no Legislativo Então acho que isso de certa maneira Revela Um desinteresse Acho que a gente pode falar assim Da população em geral O alinhamento Em relação a esse tema Um pouco Porque o tema é complexo mesmo E também um pouco porque É Da forma que ele vem Sendo discutido Não atrai muito Os interesses da população Bom Eu É O meu sentimento em relação ao sistema político Ele é Misturado Eu tenho amigos meus Dentistas políticos Que são muito otimistas Em relação ao Funcionamento do sistema político brasileiro Eu Por exemplo No jornal Valor de sexta-feira Um colega Amigo meu Fernando Limões Fez um diagnóstico muito bem feito A política brasileira Entrevista enorme Mas Eu acho que ele é muito otimista Ele tem o hábito de olhar Para o lado A banda Boa do sistema político E há Colegas meus Que são muito pessimistas Acho que nada funciona A gente está num território Terrível Partidos fracos A democracia A beira De um colapso E na verdade Meu sentimento é um pouco misturado Eu tendo Dependendo do ambiente Dependendo Das circunstâncias Chamar atenção Para aspectos mais positivos Ou mais negativos Acho que Paradoxalmente A democracia brasileira Convive Com um aspecto Muito positivo É sobre tudo Se a gente observa O funcionamento De democracia Por exemplo Em países vizinhos Da América Latina As dificuldades De consolidação Da democracia Nas ex-repúblicas Da União Soviética Do leste europeu O Brasil avançou Em muitos aspectos Acho que Hoje Nenhum estudioso Sério Deixaria de classificar O regime democrático O país Como uma democracia Plena Em termos de Os critérios tradicionais De classificação Então Hoje não há Grandes grupos sociais Excluídas Do direito de voto No Brasil Não há Ainda que Por uma parte Dos eleitores Analfabetos Não seja Obrigatório Votar E por isso Nós não sabemos Ao certo Uma pesquisa E Talvez Só uma nova Edição De uma pesquisa Da PNAD Poderia resolver Esse problema Afinal Quantos são Os eleitores Brasileiros Os adultos Brasileiros Que tem o título De eleitor Nós não sabemos Mas formalmente A única Não há nenhum grupo Excluído E Os analfabetos Que ainda São contingente Alto Para o país Em torno de 10% Dos adultos Ainda são Analfabetos Em alguns estados Isso baixa 20% 25% Caso de Alagoas Mas nós não sabemos Mas nós não sabemos Quantos Desses eleitores Para quem O registro Não é obrigatório Quantos de fato Tem o título Então não há Uma exclusão formal Simplicativa O Brasil Estabeleceu Um calendário Uma rotina eleitoral Muito Já Fumada As eleições Deixaram de ser O território Pelo menos No processo De votação De grandes fraudes Como nós vimos Aqui até recentemente Para quem Acompanha a política De lembrar Que em 1994 A eleição Do Rio Foi anulada Por conta Do volume De fraudes Na procuração De deputados Federais Estudais Rio E Amacurus Depois O PSA Suspendeu Essa decisão Deu posse A os deputados No meio Do mandato Que tinham Da primeira eleição Porque No segundo turno Todos nós Fomos de novo Às urnas E votamos Para o deputado Federal Estadual Novamente Além Dos candidatos A governador Que tinham passado Isso tudo Então foi uma eleição Atípica Mas isso não tem Muito tempo Quer dizer E nós Hoje avançamos Para quem não viu Sugiro que veja Um vídeo Muito interessante Chamado Recontagem É um filme Que mostra As eleições Americanas De 2000 E como aquele processo Foi viciado Dificuldade de apuração Fraude De todo tipo Nos Estados Unidos Que gerou Um resultado Totalmente envisado O presidente Ganhou nas urnas O Alboa E não levou No colégio E o outro Levou no colégio O Jorge Levou na apuração Hã? Levou na apuração É, levou na apuração Mas assim Uma série De fatores Que dificilmente Não aconteceriam No Brasil Para já O nosso sistema De eleições É direto Coisa que não é Nos Estados Unidos Os eleitores Muita gente Não sabe disso Mas O voto Nos Estados Unidos Não é direto Como o nosso Bom Então Vamos dizer assim Talvez não seja o caso De falar do lado Bom Falar muito do lado Positivo Da lua Só para chamar a atenção E a gente poder ficar Aqui falando de vários avanços Em termos de estabilidade Em termos de direitos individuais Como De liberdades públicas O Brasil realmente avançou E hoje É uma democracia Mas Nós combinamos isso Com o sistema político Que dá também Alguns sinais De É Eu não sei se a gente pode chamar De palavra Crise Porque a crise Está muito associada A algo Desfuncional Algo que mostra É O Reino Unido Hoje está numa crise Grave A França passou Por uma crise social Ou Talvez a Venezuela Esteja entrando Em uma crise São Crises sociais Crises políticas Nós não temos sinais No Brasil Curiosamente De que as coisas Estão muito graves Que processo De insatisfação Que nós observamos Contra a lei de política Existe uma insatisfação Difusa Isso aí É claro Qualquer Pesquisa de opinião Hoje coloca O congresso Os partidos Os políticos Em último lugar Em último lugar E Os bombeiros Em primeiro lugar Toda pesquisa Toda pesquisa mostra isso Quer dizer As instituições brasileiras Podem avaliar Igreja Rede Globo Último lugar Mas essa é a insatisfação Difusa Isso se traduz em revolta Em quebra-quebra Não, no máximo No máximo Nós estamos observando Em algumas prefeituras Do Brasil Interior Movimento Agora em Terezópolis Lá em Fimburgo Cidades Em que a corrupção Chegou a um grau tal Um escalado Tão grande Que a população Vai para a rua Até que os políticos saibam O Ministério Público Entra em cena Em geral Tem que ter a força Do Ministério Público Mas fora esses movimentos parciais Eu acho que não há sinais Explícitos De insatisfação De grande insatisfação Com a política Mas isso não significa Que as coisas Se estejam tão bem E nem que Se a gente não Abriu o olho Essas insatisfações Possam vir a acontecer Daqui a pouco Esse é o meu temor Por enquanto Tudo não passa De um voto Por exemplo Nas eleições O que aconteceu Nas eleições Passaram Havia uma campanha Para os eleitores Votarem nulo Para deputado Havia insatisfação E tal Muita gente Revoltada Com o padrão Da política Naquela campanha Mas isso se traduziu Em aumento Do voto branco e nulo Mínimo Os votos Em branco e nulo Subiram muito pouquinho A gente não pode Associar isso A uma grande Insatisfação Como também O protesto De voto Por exemplo No Tiririca Votos desse tipo Tem um componente Brasileiro Um pouco de farra Eu conversei Quando na campanha Foi a São Paulo Umas vezes Começaram com taxistas Mais de uma pessoa Me confessou Que tinha Que votar no Tiririca Mas o tom Era de farra Era de Enfim Vamos ver o circo Pegar fogo Não era um protesto Uma coisa revoltante É um pouco isso O tema da reforma Quer dizer Se há insatisfação Eu acho que ela Essa insatisfação Da população Ela está associada A um aspecto geral Que é A corrupção Isso é negado São escândalos Que se sucedem Isso tem Eu acho Gerado Uma imagem Muito negativa Claro que nós Estamos longe De acreditar Que todos os políticos Estão corruptos Isso aí É uma forma higiena E seria Enfim Se os políticos São corruptos O sistema brasileiro É representativo Mas aí É um país Terrível Políticos Representam Bem ou mal Os dilemas Que nós assistimos Na sociedade Não podemos querer Um congresso De anjos Se a sociedade Não se comporta assim Não é isso Estou Dizendo que Que a responsabilidade É nossa Mas o Brasil Não é propriamente Um lugar Que as relações Sociais Não sejam Intermediadas Também Por casos De escândalos Nós sabemos Conhecemos As prefeituras Do interior Conhecemos Conhecemos O comportamento Das pessoas Na sua vida diária Seja Tem uma certa Uma certa Permissividade No comportamento Das pessoas Isso se traduz Para o jeitinho Se traduz Para a corrupção Para os escândalos Mas Bem ou mal Independente Desse comportamento Nosso E brasileiro A nossa elite Tem dado Exemplos Sucessivos Não vamos generalizar Mas há muitos casos De corrupção Nos últimos anos Que vão Gerando para a população Uma imagem negativa Sobre a política Isso é inegável Nós temos Muitos exemplos Basta ver Agora O começo Do governo De Dilma Quantos escândalos Que vão pipocando Eu tenho mais um agora E é outro Não adianta falar Que é veja Que é isso Que é oposição Esses escândalos Vão se sucedendo Bem ou mal Eles vão Reforçando Essa imagem Na população Que a política brasileira Ela é Um lugar Da corrupção Do enriquecimento Individual Do favorecimento Individual Isso Acho que Contribui Para um certo Alinhamento Da população Em relação à política E o segundo aspecto Que o deputado Alexandre Cardoso Salientou Eu percebo A população Está de costas Para o legislativo Tanto faz Como tanto fez A população Não é um Não é um assunto Não é uma casa Não é um lugar De grande interesse Isso eu digo Para a Câmara Municipal Para as Assembleias Sobretudo Cuidadas das Assembleias E batidas brasileiras Nós falamos De esvaziamento Das camas Mas as Assembleias Estão Completamente Esvaziadas Esvaziadas De representação Política Esvaziadas De interesse Da imprensa Esvaziadas Na qualidade Dos representantes Esvaziadas Inclusive O que é mais grave Das funções O que pode fazer Um deputado estadual Hoje Produzir leis Olha as leis Nesse país Todas quase Têm abrangência Nacional São raras As leis Que o deputado Estadual Consegue inventar Com esse federalismo Forte Quer dizer Uma perspectiva Fraco Em que Sobra muito Um pouco Para a iniciativa Legislativa Estadual Então o deputado Estadual O que ele faz? Ele tem Medir Os interesses Dos locais E Com o executivo É isso que ele faz Em geral Não todos Há deputados Estaduais Que próximo Aquele modelo Tradicional Que os manuais Diziam que deve ser Um deputado estadual Fiscaliza o executivo Produz algumas Propõe alguns Projetos de lei Que faz A sociedade Os interesses Da sociedade Se representar No legislativo Mas esse não é O padrão O padrão Tem sido De deputados Que são simplesmente Despachantes Ficam ali Levando demandas E não é A responsabilidade dele Não é ele Que se apequenou A concepção De representação dele É que a população Exige isso Exige Porque no interior Do estado Do Rio de Janeiro A visão É que o deputado Tem que fazer Alguma coisa Pela cidade Ele fez alguma coisa Pela cidade Se ele foi Se ele fez Alguma coisa Ele tem muita chance De ser reeleito Isso na condição É suficiente Mas é necessário Se ele não fez nada E a população Avalia ele Como um mau deputado Dificilmente ele volta Então tem esse nativismo Essa concepção De representação Que acha importante Que o deputado Represente A localidade Agora a Câmara Dos deputados Fez uma pesquisa Que eu dei Uma consultoria Com os eleitores Que ligam lá Para o 0800 Não é uma amostra Da população brasileira Mas das razões Que a população Aventou Que responderam A mil e poucas pessoas O que é importante Na hora De votar para deputado O tema que apareceu Em primeiro lugar Como importante Para 88% Dos respondentes Não era uma Eu responderei vários Foi que o deputado Morasse no meu bairro Ou na minha cidade Ou seja Há uma concepção Que valoriza O tema Da representação Territorial Isso é inegável Mas Então nós estamos Acho que esses São os dois maiores desafios Nós A corrupção Faz com que A população Desconfie Da nossa Elite política E também O esvaziamento Legislativo E A pouca Relevância Que Um legislativo Tem para os cidadãos Comunos Só que vocês terem uma ideia Na última eleição Aqui no Rio de Janeiro Na véspera da eleição Se eu recebi Uma pesquisa do IPOP Metade dos eleitores Não tinham Escolhido O nome E Um bom sócio De cientistas políticos Fez uma pesquisa No Brasil Que se chama Izebe Uma grande pesquisa Feita em novembro Domiciliar Por amostra Probilística A pesquisa mais séria Que a comunidade De ciência política Faz Essa pesquisa Eu agora Acabei de analisar Um dos dados Que votam Para deputados Em novembro Metade Metade Da população Dos eleitores Lembravam Quem tinha votado Para deputados A outra metade 30% Do todo Não lembrava Mais E 20% Lembrava De simplesmente Disser nomes Que não concorreram Ou nomes Que concorreram Porto Cargo Lula O Jair Isso foi dos que votaram Dos que votaram Menos de um ano Menos de um ano Não 45 dias Dos que votaram Dos que votaram Porque teve um dia Que não votou Então Há evidências Para mim Claras De alinhamento De Enfim Claro também Não é hora A gente Discutir isso aqui É um tema bom Talvez no seminário Uma outra volta Desse seminário Para vocês Tem a ver Com o esvaziamento Legislativo Em geral No planeta O fortalecimento Do executivo No Brasil É óbvio Mas isso é No mundo inteiro No mundo inteiro Há um processo Nas últimas décadas De fortalecimento Do executivo E também De judicialização Da política Não preciso nem ir longe O caso brasileiro Também é extremo Em relação Aos novos papéis Que o Judiciário Supremo Sobretudo Mas também O TSE Tem jogado No mundo Da política E em outros assuntos Quanto tempo Se nós fossemos Discutir Essa gestão Do Supremo Com relação A Aos homossexuais Né Quanto tempo Deputado Esse tema Navegaria na cama Lobbys Lobbys da igreja Lobbys da igreja católica E cai na comissão E o Supremo Foi lá Numa tarde De um petelé Resolveu o assunto Colocou Vamos dizer assim Um país Muito à frente Do que a média Da população Aquele é um tema Vamos dizer assim Se fizéssemos O plebiscito Aquele tema Não passaria nunca Dá uma opinião pública Uma textura De opinião pública A população É contra Mas o Supremo Tem uma decisão Extremamente avançada Para outros países Quer dizer Há um descompasso Entre uma decisão Boa para o Brasil Mas que não reflete O interesse Então tem isso Tem o executivo Operando no campo Tem O judiciário No outro campo E a constituição De 88 Que esvaziou As assembleias Esvaziou As câmaras Municipais Deixando muito pouca tarefa Legislativa Para esses poderes E simultaneamente Criando Muitas câmaras Novas Pelo país Afora Como o deputado Anunciou Só reproduzindo Em pequenas cidades Mas o poder Faz muito pouco Vamos e venhamos Os legislativos locais Nas pequenas cidades Nós sabemos Com muito pouca iniciativa E eles acabam sendo Quase secretários municipais Quase como anexos Da prefeitura E suas tarefas Acabam sendo Muito semelhantes A que são As tarefas De um secretário Mas vamos falar Rapidamente Da reforma O relator Desta comissão Porque cada legislatura Tem uma comissão De reforma política E essa Mais uma vez Assim como Lula em 2002 Fernando Henrique Em 98 Lula em 2006 Dilma em 2010 Todos prometeram Que uma das prioridades Que o governo Seria Encaminhar Facilitar A reforma política E o Congresso Assim que toma A nova legislatura Começa O Senado Abriu uma comissão E a Câmara outra E o presidente Da comissão O relator Da comissão Da Câmara É o deputado Henrique Fontana Do PT É uma pessoa Muito Razoável Acho que Muito bem preparado Eu Estive lá Como depoente Mais uma vez Na audiência Fiquei muito bem Impressionado Com ele Mas não Com a comissão Comparativamente Com a comissão Que eu tinha Também participado De algumas reuniões Lá com o deputado Quando presidia O deputado Alexandre Cardoso E o relator Caiado Eu achei Essa comissão Muito mais Desvaziada Os deputados Muito menos Interessados No debate Pelo menos Nesse dia Não rendeu muito Então nós não Sabemos O que o deputado Fontana Vai apresentar Até quinta-feira Sai o relatório A tendência Pelo que eu Pude perceber Ele defende O financiamento Público Exclusivo A lista Não a lista Fechada Ele propõe Um sistema Novo Que eu não Consigo entender Vocês me desculpem Eu estudo isso Eu não consigo entender Então eu vou esperar Sair a versão Um papel Para tentar Entender Eu sei que é um sistema Alternado Um pouco de lista Fechada Com um distritão Quer dizer Até onde eu saiba Nenhum lugar do mundo Usa esse sistema Mas vamos esperar A impressão Que eu tenho Que não é Uma proposta Muito boa Aí o sistema Uma parte Do distritão Ficaria Com o financiamento Público Privado E a outra Com o financiamento Público Eu ainda não entendi O que Me parece Que há um consenso E se bobear Vai ser o único Tópico Que vai ser aprovado É o fim Das coligações Eu lá nesse dia Até propus Uma nova forma De cálculo Para distribuição De cadeiras É um sistema De divisores Que os deputados gostaram O deputado contando Disse que ia adotar Não sei o que ele Coloque para me agradar Ou ele gostou mesmo Mas que é uma Na verdade Acaba com As coligações Mas também Acaba com A proibição Dos partidos Que não atingiram O consciente Participando da história Então Ficaria um sistema De divisões De votos E que é muito mais Favorável Aos pequenos partidos Ele é muito mais Proporcional No resultado final E eu acho Que ele teria Uma vantagem Em relação A simples Porque acabar Só com a coligação E manter O consciente eleitoral Como causa de barreira Como é hoje Vai ser terrível Os pequenos partidos Em alguns estados Em algumas cidades Isso vai gerar Uma distorção terrível Por exemplo Em cidades Que tem 20 vereadores Um partido Com menos de 5% Está fora Isso é muito Isso é muito Em uma eleição Para deputado federal No Acre Por exemplo O partido tem que ter Mais de 12,5% De votos É muito Para eleição deputada E como o partido Não elege Aqueles votos Todos que compram Eles são anulados Então A simples Proibição Da coligação Ela tem um efeito Terrível O volume De votos anulados Vai ser muito grande Então eu propus Esse sistema Não sei se Ou isso Ou algo parecido Mas não vejo O que acontece Me parece Hoje o tema Mobiliza mais deputados E parlamentares Que uma década atrás Mais gente está interessada Na Câmara Mas ainda assim Muito poucos Os deputados comuns Vai a si mesmo Esse é o sistema Que eles operam Eles Aprenderam a operar Nesse sistema Boa parte deles Reproduzem Na Câmara dos Deputados O que eu acabei de dizer Para os deputados estaduais São despachantes Intermediários Entre os interesses Das suas cidades Regiões E as localidades Não querem Mesmo participar De grandes temas As grandes comissões E Tem como Motivo Da sua Ação política Isso E fazem no máximo Um fluxo Com a sua localidade Às vezes são prefeitos Dentro das prefeituras Mas não tem ambições De participação Não estou dizendo Que esses são Que sejam todos Mas uma boa parte Dos deputados Tem esse padrão De carreira E para esses Mudar o sistema Não interessa A mim um pouco Então O debate Hoje De financiamento Público A meu juízo É o mais Não financiamento Público Dá um jeito Que o nosso sistema De financiamento De campanha Ele é Do jeito que está Muito ruim A gente depois pode No debate Falar mais sobre isso Lá nesse dia Na Câmara de Deputados Eu tinha levado Valores Estão no site Do TSE Mas no site Eu já soube Que esses valores Não São provisórios A campanha brasileira Custou em 2010 Oficialmente Algo em torno De 5 bilhões Oficialmente Não é no caixa 2 Não Isso declarado Para os deputados Cada deputado Gastou em média Os 513 Em média Um milhão Percado É muito É muito Certo E na mesma época Tudo bem O sistema inglês É distrital Tá Eu sinto isso tudo A comparação Tem que ser vista Com cuidado Mas as eleições Gerais do Reino Unido Custaram os cofres Os cofres públicos Não Porque lá Era recurso privado Os cofres privados Os cidadãos As empresas que doaram A campanha Custou 70 milhões De reais Reais A campanha inglesa Essa é a mais barata Toda Todo o território Todos os candidatos Que vem lá Só tem um carro Você vota com a deputada Nacional Você está elegendo Primeiro-ministro Mas tudo bem A moeda É um pouquinho Mais forte Que a nossa Eu fiz Mesmo Para a nossa moeda A campanha inglesa Com todo Sem fazer o ajuste Padrão de curso Nós temos um problema Então As nossas campanhas Estão muito Obrigado 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 Obrigado